Ao vivo pra você, Guxi! Teu orgulho, cadê tua coragem? Que hoje estás vestidas, e implora a caridade Já vês que não é certo, amar sem ser amado E assim tão derrotado, que lástima me dá Maldito coração Me alegra que tu sofras E implora e que te humilhe A sina desse amor A vida é uma roleta, em que apostamos tudo E a ti sempre foi dado, o direito de ganhar Mas hoje a tua sorte, o favor não vai chegar Palhaça e coração Não voltes a jogar E tu que acreditavas, mandar em todo mundo Por isso nunca fosse capaz de perdoar Tu és o desonrado, de todos tu viria E imploras carinho, até por piedade Aonde está teu orgulho, cadê tua coragem? Se hoje estás vestidas, e implora a caridade Já vês que não é certo, amar sem ser amado E assim tão derrotado, que lástima me dá Maldito coração Me alegra, me alegra que tu sofras Que implora e que te humilhe Na sina desse amor A vida é uma roleta, em que apostamos tudo E a ti sempre foi dado, o direito de ganhar Mas hoje a tua sorte, o favor não vai chegar Malhaça e coração Não voltes a jogar Tantas vezes você disse Que me amava tanto Quantas vezes eu Enxuguei o seu pranto E agora eu choro só Sem ver você aqui Esqueceu de tantas coisas E um dia me falou Tantas coisas que somente Entre nós dois ficou Eu acho que você Já nem se lembra mais É tão difícil Olhar o mundo e ver Que você ainda existe Pois sem você Pois sem você Meu mundo é diferente E uma alegria triste Quantas vezes você disse Que me amava tanto Tantas vezes eu Enxuguei o seu pranto E agora eu choro só Sem ter você aqui Esqueceu de tantas coisas E um dia me falou Tantas coisas que somente Entre nós dois ficou Eu acho que você Já nem se lembra mais É tão difícil Olhar o mundo e ver Que você ainda existe Pois sem você Meu mundo é diferente E uma alegria triste É tão difícil Olhar o mundo e ver Que você ainda existe Pois sem você Meu mundo é diferente E uma alegria triste Ao vivo pra você, Guxi! Eu queria me esconder Um dia desses Nunca tinha nos seus olhos Só pra ser Uma lágrima rolando No seu rosto Pra malhar o seu sorriso Ao viver Eu queria revirar Seus pensamentos Pra fazer seu corpo Desejar o meu Ser a força que te amou Te deixa doida Pra te ouvir Pra te ouvir Pede que eu seja sempre seu Quero ser o vento forte Em seus cabelos Na saudade Apertando o coração Quero ser o pensamento Mais ardente Em sua boca O retoque do batom Se for noite de calor Eu faço chuva Pra molhar seu corpo Quero ser o corpo quente Só pra mim Nessa hora Eu te ilumino de estrelas Viro flores e perfumos Seu jardim Quero ser o arrepio Do seu corpo todo A mordida na maçã E não esquece o gosto O beijo que te deixa tonta E te molha a boca Quero ser aquela coisa Que te deixa doida Quero ser o vento forte Em seus cabelos A saudade Apertando o coração Quero ser o pensamento Mais ardente Em sua boca O retoque do batom Se for noite de calor Eu faço chuva Pra molhar seu corpo quente Só pra mim Nessa hora Te ilumino de estrelas Viro flores e perfumos Seu jardim Quero ser o arrepio Do seu corpo todo A mordida na maçã E não esquece o gosto O beijo que te deixa tonta E te molha a boca Quero ser aquela coisa E te deixa doida Doida Você tá gostindo Guto, príncipe dos teclados Ao vivo pra você Olho para a chuva Que não quer cessar Nela vejo meu amor Essa chuva ingrata Que não quer parar Pra aliviar a minha dor Eu sei que o meu amor Pra muito longe foi Como a chuva que caiu Ó gente, por favor Avisa pro meu bem E o meu coração se partiu Chuva atrás do meu benzinho Pois preciso de carinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar Triste assim No ritmo desfiro O sol cair pro chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar Chuva atrás do meu benzinho Pois preciso de carinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar Triste assim Olho para a chuva que não quer cessar Nela vejo o meu amor Nela vejo o meu amor Essa chuva ingrata Que não quer parar Pra aliviar a minha dor Eu sei que o meu amor Pra muito longe foi Com a chuva que caiu Ó gente, por favor Ó gente, por favor Avisa pro meu bem E o meu coração se partiu Chuva atrás do meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar Triste assim O ritmo desfiro O sol cair pro chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar Chuva atrás do meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar Triste assim Chuva atrás do meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar Triste assim Oh chuva atrás do meu amor Venha logo Diga por favor Oh chuva atrás do meu amor Venha logo Diga por favor Oh oh Meu parceiro Guto Sol Gravando tudo ao vivo Você tá curtindo Guto O príncipe dos teclados Em ritmo de seresta Ao vivo pra você Cuxi Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixa vira relaxa O temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Se o beijo já não tem o mesmo sabor O teu carinho O teu carinho não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novela nem liga o som Diz que não tem nada bom Quem satisfazes é dos seus Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu insisto Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas nos incomodado é que se mude Você que vai tomar a decisão Decida se vai embora ou fica comigo Se vai respeitar como marido E desse jeito eu não estou aguentando Decida e pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Só para perceber o quanto Ainda te amo Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixar virar relaço O temporal apaga o fogo Porque você não olha nos meus olhos Seu beijo já não tem o mesmo sabor O teu carinho não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novela Não vê novela nem liga o som Diz que não tem nada bom Quem satisfaz os é dos seus Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu insisto Que em 92 casou comigo Por isso exige uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas nos incomodado é que se mude Você que vai tomar a decisão Decida se vai embora ou ficar comigo Se vai respeitar como marido E desse jeito eu não estou aguentando Decida Me pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar condírio Só para perceber o quanto Só para perceber o quanto Ainda te amo Ainda te amo Ainda te amo Obrigado pela presença e o carinho de vocês Ao vivo pra você, Gusti Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Essa noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto Sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços e beijou-me Com emoção E matando a paixão recolhida O delírio de felicidade O delírio de felicidade Em soluços você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de um minuto Você se transformou no vulto E logo desapareceu De repente em menos de um minuto Você se transformou no vulto E logo desapareceu Quando acordei Não te vi E desespero Minhas lágrimas molharam as fronhas Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste Acordar E não te ver E matando a paixão recolhida No delírio de felicidade Em soluços você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de um minuto Você se transformou no vulto E logo desapareceu De repente em menos de um minuto Você se transformou no vulto E logo desapareceu Quando acordei Não te vi E desespero Minhas lágrimas molharam as fronhas Do meu travesseiro Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste Acordar E não te ver Ao vivo pra você Guxi Você tá gostindo Guto, príncipe dos teclados Meus amigos de barra É hora de rir Não dá pra ficar Queira me desculpar Eu tenho que sair Meu amor já ligou No meu celular Ela tá com saudade Morrendo de vontade Querendo me amar Suspenda a saideira Por favor Vou tomar uma dose De amor Se o meu amor me chama Lá vou eu Vem bebida de amor Cair nos braços meus O nosso caso é pura sedução Amor que foi direto Ao coração Teu beijo tem calor Me aquece Teu cheiro me enlouquece Embriaga de paixão Meus amigos de barra É hora de ir Não dá pra ficar E não me desculpar Eu tenho que sair Meu amor já ligou No meu celular Ela tá com saudade Morrendo de vontade Querendo me amar Suspenda a saideira Por favor Vou tomar uma dose De amor Se o meu amor me chama Lá vou eu Vem bebida de amor Cair nos braços Cair nos braços meus O nosso caso é pura sedução Amor que foi direto Ao coração Teu beijo tem calor Me aquece Teu cheiro me enlouquece Embriaga de paixão Ao vivo Pra você Cuxi Você tá curtindo o Guto Príncipe dos teclados Ao vivo pra você Olha A primeira vez que eu estive aqui Já não foi pra me distrair Eu vim em busca do amor Olha Foi então que eu lhe conheci Naquela noite fria Em teus braços Meus problemas esqueci Olha A segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra me distrair Já não foi pra me distrair Eu senti saudades de você Olha Eu precisei do teu carinho Pois eu me sentia tão sozinho Já não podia mais te esquecer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa O que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa O que os outros vão pensar Eu sei Que você tem medo de não dar certo Pensa que o passado vai estar sempre perto Pensa que o passado vai estar sempre perto Pensa que o passado vai estar sempre perto Pra que um dia eu possa me arrepender Eu quero Que você não pense em nada triste Pois quando o amor existe Pois quando o amor existe Já não existe Tempo pra sofrer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa O que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa O que os outros vão pensar Eu vou levar você pra ficar comigo Ao vivo pra você, Guxi Eu vou levar você Eu vou levar você Eu vou levar você Mais uma noite Não pude te esquecer Um só instante Lembrei assim De todos os momentos Que eu te fiz sofrer Duvidei do teu amor a cada dia Quis ser dono dos seus pensamentos Ilusão E hoje vejam o que restou de mim Talvez agora Depois que tanto tempo se passou No meu coração A mesma saudade fez você lembrar Quando a gente ama enlouquece Quase sempre esquece de dizer Então vem amor Vamos acender Nossa paixão Meu coração está pedindo amor É só você que pode perdoar Qualquer dia, qualquer hora Vem amor, não demora Venha me amar Não tenha medo de voltar pra mim Que é tão bonito a gente perdoar Qualquer dia, qualquer hora Vem amor, não demora Vem amor, não demora Venha me amar Meu coração está pedindo amor Meu coração está pedindo amor Está pedindo amor Talvez agora, depois que tanto tempo se passou No meu coração a mesma saudade fez você lembrar Quando a gente ama enlouquece, quase sempre esquece de dizer Então vem amor, vamos acender nossa paixão Meu coração está pedindo amor, que é tão bonito a gente vê no ar Qualquer dia, qualquer hora, vem amor não demora, venha me amar Não tenha medo de voltar pra mim, que é tão bonito a gente vê no ar Qualquer dia, qualquer hora, vem amor não demora, venha me amar Meu coração está pedindo amor, está pedindo amor Meu coração está pedindo amor, está pedindo amor Meu coração está pedindo amor, que é tão bonito a gente vê no ar Meu coração está pedindo amor, está pedindo amor Meu coração está pedindo amor, que é tão bonito a gente vê no ar Vou fazer essa música na minha versão integral Novinha, você vai sair com quem? Novinha, você vai sair com quem? Ela me disse sai pra lá pé de cana, só saiu de mil e cem Ela me disse sai pra lá pé de cana, só saiu de mil e cem Novinha, você é tudo que eu quero Novinha, você é tudo que eu quero Mas ela me disse eu só saio daqui de camaro amarelo Mas ela me disse eu só saio daqui de camaro amarelo Novinha não tem langrove e nem dogia Novinha não tem langrove e nem dogia Novinha, isso eu te pego Novinha, isso eu te pego Novinha tem um argile vermelho, mamã de pegador Novinha, se eu te pego Novinha, se eu te pego eu te dou Meu amor Novinha, se eu te pego Novinha, se eu te pego eu te dou Meu amor Novinha, se eu te pego eu te dou Meu amor Novinha, se eu te pego eu te dou Na minha versão integral Novinha, se eu te pego eu te dou Onde está você que nunca vem? Quantas ointes sem poder dormir Viro para o lado e ninguém Ninguém pra me abraçar, pra me acolher Quando me pergunto o que é Essa dor que sinto bem aqui O meu coração não quer dizer Só quer se enganar, se iludir Fingir que você nunca bastiu E vive nesse mundo irreal O meu coração não quer dizer Eu digo O motivo do meu mal É saudade, meu bem Que saudade Que saudade, meu bem E saudade É saudade, meu bem E saudade E saudade, meu bem E saudade E assim as noites passam sem você Dona do meu teto, meu sofrer Não aguento mais Não aguento mais a solidão A vida sem você Não tem razão Quando me pergunto Quando me pergunto o que é Essa dor Essa dor que sinto bem Que saudade 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 Meu bem Que saudade Meu bem Que saudade 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 Até parece Que saudade 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 Mas você parece que não quer me ouvir E nessa loucura procura insistir Por que é que eu te chamo e você não vem? Não vê que eu estou precisando de alguém Mas você só quer destruir nosso ninho de amor Ao vivo pra você gostir! Você tá gostindo o gulto, príncipe dos teclados!